E aí pessoal, aqui na World App Zero mais é o Dudu Gameplay do canal MonixMC5 E vem aqui pedir pra você se inscrever no meu canal e pra dar essa moral Então quem puder se inscrever e tamo junto E aí pessoal, World App Zero na área, beleza? Galera, seguinte, hoje trazendo um videozinho aí de COG com silenciador Entendeu? Junto com algumas dicas aí que eu vou soltando aqui Vai fluindo na mente, eu vou soltando Lembrando que eu nunca faço roteiro de nada Eu pego o tema do vídeo, né? Eu tô ali jogando, sei lá, com COG com silenciador Falo, meu, eu vou falar sobre isso Só que tipo, eu não planejo nada antes Chega aqui na hora, falo, e aí pessoal, e começa e vai brotando da mente Eu sou assim, bem espontâneo mesmo Galera, primeiro A diferença de você jogar com e sem silenciador Meu, o silenciador, ele é muito útil Porque ele nunca vai te deixar escoltado no mapa Exatamente Não sei se você sabe, mas cada vez que você dá uma rajada Quando não tá com silenciador Seu... é... o mapa, ele te cagueta Então você vai aparecer no mapa Se o inimigo estiver atento no minimapa Ele vai ver onde você tá Isso serve também pra granada Pra qualquer outra coisa que você... É... se você tacar uma granada Você vai ser caguetado no mapa Se você der um tiro, você vai ser caguetado no mapa Exceto... quando você tá com o bendito silenciador Aí você não é escoltado, claro A não ser que a pessoa solte um recon aéreo Ou então um drone de reconhecimento Mas aí é outra questão Qual que é a vantagem e a desvantagem de você usar silenciador? Vantagem, você não está... não será escoltado Pode matar 30 que não será escoltado Desvantagem, galera Você perde o dano Você perde um pouco de dano Porém você ganha absurdamente na precisão Seja qual arma for Sua precisão ficará muito alta O que quer dizer isso na prática, galera? Você vai ter uma precisão melhor Então você vai ralfar o inimigo mais vezes Seu tiro vai ser mais certeiro Porém você vai precisar gastar um pouco mais de bala Pra você conseguir esse feito Então recomendo o que? Sempre pente estendido Cara, tenha sempre pente estendido Se for jogar com silenciador É uma boa prática Não vou falar que isso é uma regra Mas é uma boa prática Se você for sem pente estendido Você vai recarregar mais vezes Toda vez que você recarrega Você está vulnerável Tem arma que o reload é muito rápido Que é o caso da Red 34 Tem arma que é muito demorada Que é o caso da Braison Que é o caso da PR 39 Então vai de você Definir qual critério você vai seguir Assim, galera Essa gameplay Eu fiz aí há uma semaninha já E tal Sempre mantenho guardado Porque são muitos assuntos Que eu vou gravando Entendeu? Eu vou falar disso Vou falar daquilo Aí nesse meio tempo Começa a brotar outras situações Vem atualização Vem hack Vem isso e aquilo Eu tive que deixar de lado Pra fazer vídeos Eu tenho outros vídeos aí Que eu vou soltando Reviews Tem um monte de review pronto Que eu ainda não soltei Então assim, galera Essa é a vida de youtuber Eu espero que vocês me compreendam Mas eu luto sempre Pra soltar um vídeo diariamente Aí pra vocês Eu espero que vocês gostem Do meu canal Sempre curtam E como eu vou saber isso? Você deixando aquele like Maravilhoso Like Pique Cauê Do Legião Gameloft Moleque não falha Não like Moleque é presencioso Nos likes E Se você não é inscrito Cara, se inscreve aí no canal Você vai estar sempre Acompanhando meus vídeos Trago sempre novidades Dicas Informação Entendeu? Um canal Um canal bacana Vai Não é só porque é meu Que eu vou Ficar Fazendo muita Merchandagem Mas é um canal bacana E pra você ficar Mais antenado Ainda sempre Seu primeirão First Ali Mano Ativa o sininho Cara Esse sininho É magnífico Você recebe tudo No celular aí É o premium Do youtube Galera Vou ficando por aqui No mais é isso Tamo junto Sempre Valeu Falou Fui Piu Bomber On the way Bomber Vamos lá. Vamos lá.